Para quem estava perguntando da Chivineide, Chivinha, Chivineide, cadê ela fisioterapeuta? Só ela para aguentar o nosso lobo de Natal. Ninguém aguenta o lobo de Natal, só a Chivineide e o Lemus. O Lemus passa ali aleatoriamente participando do vídeo. Mas ó, Chivine, uma pessoa postou um comentário ali, a Chivine tinha um propósito, a terceira fisioterapeuta do lobo. Olha só, o lobo está doidão, o lobo está apaixonado, o lobo está agamado. Mas hoje temos também uma novidade aqui, uma revolução do sono no Brasil. O travesseiro da suinasa, um travesseiro analógico. A gente tem que fazer manualmente o ajuste dele, para que ele fique na posição, né Chuchu? Travesseiro suinasa, o travesseiro suinasa. A concorrência lá, o concorrente ali ficou brabo. Esse ali faz o travesseiro vagabundo e quer sabotar eu e a Chuchu, que temos o suinasa. Olha aí ó, que delícia, essa banha, essa pança, deitar aqui, escutando os ruídos estomacais. Olha lá, bem feito o concorrente. É a melhor coisa, pega no sono, assim, de forma instantânea. Não dá desbaratinada aqui para esse lobo de Natal, ir lá pentelhar o Chivine e me deixar aqui fazer o test drive. Bom, como vocês podem ver, já está no grau, já está na posição. Aqui ó, travesseiro suinasa, eu vou fazer aqui o test drive. Vou dormir um pouquinho aqui, para comprovar a eficácia do nosso produto. Olha aí o bichão ó, king size. Chevernade está assim, porque ela está pedindo um pix de Natal, né Chevernade? Para comprar uma raçãozinha super prêmio para Chava. Como é que é, repete aí a dança da, a dança do pix de Natal da Chava. Está chegando o Natal, e como viveremos sem esse bordão? Um lobo de Natal, um lobo de Natal. Pessoal, como viveremos sem esse bordão? Só no Natal que vem, hein? Complicado, né? Mas olha como o lobo está bonitão, ó. Olha como o lobo está bonitão. Olha isso, lobo de Natal. A árvore piluda, a árvore algodão doce, a árvore que está completamente florida. Temos que registrar essa cena. A primeira florada para valer da jabuticabeira da xícara ninônica. Maravilhosa, espetaculosa, exuberante, fofinha. Então é isso, pessoal. Feliz Natal a todos. Nossa gratidão eterna a todos vocês. Nossos inscritos do YouTube. Seguidores do Face. Um Natal, uma noite de Natal. Uma ceia ninônica. Alegria, felicidade, sucesso. Que esse ano que está chegando seja maravilhoso para todos vocês. Beleza? Vou ficando por aqui. Ó. Casos de família. Puliquira na adolescência. Quer sair para a balada e a pouquinho ele não está deixando porque ela embarregou na balada. E ela sabe os problemas que isso acarretaram na sua vida. Apesar, né, que ela acabou ganhando uma vaga aqui na xícara ninônica com isso. Bem, é Natal. Vamos falar do Natal. Feliz Natal a todos. Um Natal lobótico. E uma noite maravilhosa. Fomos. 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 Fomos.